Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar mostrando para vocês um vaso enorme que eu estou fazendo de bola de argamassa. Eu já iniciei esse vaso ontem, ontem à tarde, gastei quase um saquinho de argamassa de 20 kg para fazer até essa altura. Então, hoje eu vou comprar mais argamassa, né? E essas bolas, elas têm que estar sendo feitas bem firmes, bem... Dá um pouco de trabalho para amassar, porque tem que ser uma massa bem firme. Pode ver que aqui debaixo eu não fiz tão firme, então o peso dessas aqui acabou amassando elas, né? Então, tem que ser bolas bem... Uma massa bem dura. Eu já tenho vídeo no canal ensinando, né? Eu não vou gravar passo a passo, porque eu já tenho vídeo ensinando. E até porque esse aqui eu estou fazendo aqui no chão, ó, porque olha o tamanho desse vaso. Era para plantar as begonhas lá da frente, que o vaso lá está rachado, mas eu estou pensando. Não sei se eu vou plantar as begonhas, não ficou tão grande. Não sei, vou ver ainda. Se eu faço um captário, sei lá, um mini deserto, ou sei lá, vou ver. Vou ver ainda o que eu vou fazer. Então, hoje eu vou estar comprando mais argamassa. Ainda tem um restinho ali, mas eu vou comprar mais, né? Para estar dando continuidade. Ele já está seco, mas não tem problema. Ele vai, ele garra a argamassa, até porque eu não posso, não poderia continuar. Porque ele corre risco de cair, né? De as bolas desmoronar. Então, eu passei uma massa mole, uma nata aqui por dentro, para ele poder colar, né? Então, essa parte que eu fiz aqui já está firme, já está coladinha, já está durinha. Agora, eu posso continuar daqui para frente sem medo. E aí, aqui eu coloco uma massinha, né? Faço, coloco uma massinha aqui, ele cola. Depois eu vou colocando, vou chapiscando com uma massinha mais molinha, ele cola. Eu já fiz, assim, vasos depois de estar seco, ele cola. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas ele cola. Só que também não tem como continuar um vaso tão grande, arriscado. E eu já retorno, tá? Nesse mesmo vídeo eu vou mostrar para vocês. Agora eu estou mostrando o início, eu vou mostrar para vocês quando o andamento, quando eu tiver erguido todo. Aqui eu vou pôr ferro, vou pôr ferro, arame, sei lá, qualquer coisa, para depois fazer o fundo. Então, primeiro eu faço em volta toda, né? Depois eu coloco aqui bastante ferro, ferro atravessado aqui para poder dar sustentabilidade, né? Senão ela quebra. E já retorno, nesse mesmo vídeo mostrando para vocês. Eu vou mostrar para vocês ela prontinha, tá bom? Bom, pessoal, já está nessa altura. Ó, eu não vou fazer mais alto que isso, porque senão eu não vou nem conseguir tirar do lugar esse monstro aí, desse vaso. Eu acabei hoje de fazer essa última carreira aqui. Opa, um ferro. Dei uma jeito, depois você tem que arrumar. Coloquei esses ferros aí, ó, no fundo. Para poder segurar, né? Eu espero que segure. Eu espero que segure. E eu fiz agora esta massa aqui, ó. Então, eu vou, com esse pincel aqui, eu vou pincelar assim, ó. Vou fazer uma camada de fora a fora. Depois eu vou deixar secar. Depois eu vou passar mais uma vez. E daí, vou fazer o fundo. Eu já vou retornar com ele pronto, né? Só estou mostrando aqui, né? Eu coloquei esses ferros. Foi o que eu encontrei. Esse aqui era de cama. Esse aqui era ferro de construção que tinha aqui em casa. Isso aqui era de grade. De pedaços de grade. Eu fiz uma emendaceira aí. Espero que segure, né? Porque precisa ter algum ferro embaixo. Agora eu estou de luva, ó. A outra vez eu comi... O cimento comeu tudo nos meus dedos. Porque fiz sem luva. Vê se pode. Então, olha. Vai ficar bem grandão. Está bem sujo aqui. Porque eu estou trabalhando aqui, né? E eu já retorno. Com ele prontinho. Para vocês verem. Bom, gente. Já está pronto o meu vaso. Já acabei ele. Já pintei. Pintei de lilás. Essa tinta que eu tinha aqui em casa. Já falei, né? Restos de tinta que sobrou da casa. E eu usei ela. Usei porque eu tenho bastante. Olha quem está aqui querendo aparecer, ó. Oh, meu Deus. Então, ficou assim. Esse vaso aqui é um projeto para chácara. Eu vou deixar num cantinho aqui. Essa casa aqui de trás. Essa casa aqui é uma casa de bagunça, tá? Olha. Olha. Olha a bagunça. Essas ferramentas do meu marido. Tudo isso aí fica aqui atrás, ó. E é uma casa aqui de trás que a gente só guarda essas coisas, né? Botijão de gás, ó. As caixinhas da moto. Né, minha princesa? Então, eu não fiz os furos. Era para ter feito quando a massa estava mole. Agora, meu marido vai fazer com a furadeira. Então, ficou um vaso bonito, né? Mas, olha. O peso, vocês não têm noção. Tem mais de 60 quilos esse vaso aí. Foi três sacos de argamassa. Mais os ferros. Ficou bem grande. Então, esse aí é um projeto para chácara. Nós compramos uma chácara. E aqui eu não tenho nem lugar. Olha a minha cabeça, né? Fazer um vaso desse tamanho. Não tem nem lugar para pôr aqui. Tá tudo cheio. Mas eu vou deixar ele num cantinho aqui dessa casa aqui de trás. E quando a gente mudar para chácara aqui, vai demorar um bocado, daqui uns três anos, eu acho. Aí, a gente leve lá e eu vou mexer com ele. Vou trabalhar com ele. Tá bom? Obrigada a todos que assistiram esse vídeo. E até uma próxima. Tchau, tchau.